A enigmática reaparição de Saga de Gêmeos, a surra levada por Kanon e um novo inimigo aparece para a batalha nesse quinto capítulo da nova história oficial de Cavaleiros do Zodíaco, Rewise of Poseidon. Surpreso ao ver seu irmão morto em sua frente, Kanon pergunta como diabos ele foi parar ali. Saga, que estava tão surpreso quanto o irmão, diz que nunca pensou em vê-lo vivo novamente. Com muito sentimentalismo, Saga abraça Kanon o chamando de Cavaleiro de Gêmeos e começa a chorar. Enquanto diz estar orgulhoso do irmão que renasceu como um Cavaleiro da Justiça, arriscando sua vida por Athena e que mesmo separados, ele o sentia através de seu cosmo. Essas palavras também fazem Kanon chorar, mas o momento dura pouco, já que Saga o interrompe dizendo que eles deveriam parar de derramar lágrimas e se transforma no Saga Black, sugerindo que eles se unissem para dominar a Terra. O Dragão Marinho fica chocado, passado com a mudança. Eu tô passada, chocada. E pergunta seu irmão se ele tinha despirocado de vez. Saga dá risada e segue relembrando que antigamente, quem dizia que os dois eram malignos era o próprio Kanon. Mas que agora, quem vai usar essas palavras é ele. E mesmo que Kanon pretenda mudar, ele como irmão conhece a verdadeira natureza dele e sabe que ela não mudou, que ele continua apenas escondendo sua ambição maligna. O Dragão Marinho tenta convencer seu irmão que estava errado, mas Saga continua dizendo que ele não conseguiria esconder nada dele. Então revela seu plano de aproveitar a ausência de Athena para se aproximarem da deusa Nêmesis, bajular ela e assim ambos conseguiriam manipulá-la pelas sombras. Assim como o Kanon fizera com Poseidon. Quase tendo um piripaque, o Marina fica paralisado. E ainda tentando convencê-lo, Saga continua, perguntando qual vai ser, se ele vai ir junto ou não. Sem resposta, o Saga Moreno chega à conclusão que não precisa de uma. Porque eles são os únicos que compartilham o mesmo sangue no mundo. Eles são irmãos, companheiros e alter ego. Após ouvir toda a palestrinha, Kanon que tremia igual um pinte e rarvoso, só é capaz de chamar o irmão pelo nome, antes de dar uma porrada nele que o faz voar longe. Saga não acredita no que aconteceu e pergunta se o irmão estava se virando contra ele. O Marina responde que o impostor era imundo, falava alto demais que não deveria dizer seu nome com aquela voz e aquela cara, porque o fazia querer vomitar. Então, temos a revelação que aquele Saga, na verdade, era o belo e sedutor. Casa de Liminade. Depois de sacudir a poeira, Casa se levanta perguntando ao Dragão Marinho como ele sabia que aquele não era o Saga. Kanon responde que seu irmão era muito orgulhoso. Então, se existisse uma chance de ele voltar a ser mal, ele nunca se rebaixaria a fazer uma repetição preguiçosa do crime que o Marina havia cometido. Casa reconhece que Kanon tem razão e o Dragão Marinho pergunta qual era o motivo de Liminades ter feito aquilo. O alerta que, dependendo da resposta, ele pagaria caro. E finaliza perguntando se ele tinha a intenção de trair o time de Poseidon pela Nemesis para implorar por sua vida. Indignado com a pergunta, Casa revela que, na verdade, aquilo era um teste para saber se ele não tinha nenhum motivo oculto. Nesse momento, uma voz se aproxima, dizendo ao Dragão Marinho que nunca se pode ter certeza de nada. Que eles já o haviam avisado, que não confiavam nele. E então, Isaac de Kraken aparece. O gêmeo Marinho diz que não vai se desculpar, que seu erro foi enganar um deus, o arrastando para uma luta inútil. Mas que não espera perdão e que já é tarde demais. Depois de ouvir o que já esperava, Isaac desce a porrada em Kanon e segue batendo nele e dizendo que vai matá-lo. Que só não tinha feito isso antes por estar diante de Poseidon, mas que agora iria dar o castigo que ele merecia. Mesmo parecendo um saco de pancada, indo para lá e para cá, o Dragão Marinho não revida. E o Kraken continua, dizendo que a culpa era toda dele. E perguntando de quantas pessoas ele havia sujado a honra, graças a sua ambição. Casa que observava, decide fazer parte da brincadeira. Segura a Kanon e começa a socar ele também. O chamando de traidor que os matou em vão. Que mesmo tendo o perdão de Poseidon, ele não teria o dele e que ele deveria se desculpar. Mesmo sendo pisoteado por Luminades, o Dragão Marinho não diz nada. E Isaac interrompe, dizendo que mesmo com tudo aquilo, Kanon ainda se recusava a se desculpar. O Dragão Marinho apenas fala que não tem nada a dizer. Então o Kraken prossegue, dizendo que entende que as palavras de Kanon não valem nada. Que talvez ele tenha realmente despertado para a bondade e se arrependido. Ou talvez ainda estivesse rindo deles com alguma intenção secreta. Mas enfim, eles estavam ficando sem tempo. E não tinham como ficar vigiando alguém que se fazia de mundo. Sem mais delongas, Isaac decide que vai terminar tudo ali. E então lança seu pó de diamante na direção de Kanon. O golpe acerta o Dragão Marinho. Mas ele diz que apenas uma camada fina de sua pele foi congelada. E que Isaac deveria levar aquilo a sério. Pois ele já estava acostumado a receber punições. Isaac responde para Kanon não interpretar mal. Pois se tivesse fugido, ele acabaria com o Dragão Marinho. Mas que por outro lado, ele se recusa a bater em alguém que estava imóvel. Casa pergunta se Kraken estava falando sério. E ele responde que é melhor terminar aquilo ali. Já que a vida deles é temporária. E que se Kanon ainda for maligno, receberá a punição adequada. Mesmo que não seja pelas mãos dele. O Dragão Marinho continua calado. Enquanto o Kraken observa o templo de Nemesis. Dizendo que existe mais de uma forma de chegar até lá. Por isso, eles deveriam se separar para evitar uma derrota. E ele iria na frente. Se distanciando dos outros, Isaac lembra de seu mestre Kamos. E seu amigo Yoga. Dizendo a si mesmo que eles podem rir dele. Mas que os últimos vestígios da raiz do mal foram cortados. E que agora, ele não tinha nenhuma hesitação. Em ir na direção da morte certa. Vendo Isaac se afastar, Kanon pede perdão mentalmente. Por fazê-lo interpretar o policial malvado. E promete pelo seu espírito de cavaleiro. Que lutará arriscando a vida mais uma vez. Para proteger a paz na terra. O cavaleiro de Marina, o general do Zodíaco. Também segue em direção ao templo de Nemesis. Enquanto é seguido por casa. Ele pergunta se agora vai ficar sendo vigiado. E Liminades responde que isso também. Mas que ele pretende se aproveitar da força do dragão marinho. Kanon aceita o encosto. E eles seguem até serem surpreendidos por um ataque. De algo parecido com chifres voadores. Rapidamente, o dragão marinho os repele. E casa se aproxima dos objetos. Perguntando se seriam garras ou presas de algum animal. Até que de repente, todos os objetos começam a se quebrar. Enquanto saem espíritos deles. E se transformam em caveiras. Enquanto casa e Kanon estão cercados pelos guerreiros esqueletos. O verdadeiro inimigo que os controla. Dá as boas vindas aos marinas. Os parabenizando por chegarem até ali. E os apresenta aos Espartoi. Que são soldados lendários nascidos de dentes de dragão. Semeados no solo. Kanon dá uma risadinha sacana. E com a intenção de descobrir quem era o verdadeiro inimigo. Ele decide mandar pelos ares todos os guerreiros. Com sua explosão galáctica. Depois de pulverizar os soldadinhos. Restam apenas os dois marinas. Casa fica impressionado. Parabeniza o feito. Dizendo que fez bem em segui-lo. E Kanon apenas responde. Quem sabe? Deixando o Liminades confuso. Mas antes que ele possa perguntar algo. O verdadeiro inimigo surge. Dizendo a Kanon. Que viu que o poder dele é capaz de destruir as estrelas. Por isso ele deveria matá-lo. E se apresenta como o espírito de Nemesis. Cadmo de presa de dragão. O capítulo termina com Kanon. Dizendo que a apresentação de Cadmo. Foi muito dramática. Mas que infelizmente. Eles estão com pressa. Então o Bayan aparece. Digo. Kanon coloca o elmo. Fala se não fica parecido. Provavelmente. Porque Isaac já tinha batido o suficiente na cabeça dele. E diz ao espírito. Que terá que enfrentar ele e casa. Muito obrigada por assistir até aqui. Quem acompanhou com a gente os capítulos anteriores. Deve ter notado que neste vídeo. Não analisamos nem trouxemos curiosidade. A ideia é testarmos um novo formato. Com dois vídeos por capítulo. Ao invés de já contarmos e analisarmos de uma vez. Agora faremos um vídeo de resumo. E um segundo com análise, curiosidades, referências e opiniões a respeito dele. Isso porque notamos que algumas pessoas se interessam pela análise. E outras querem só ouvir alguém contando o capítulo para elas mesmo. Então no próximo vídeo. Traremos mais informações extras sobre esse capítulo. Digam aí nos comentários se gostam assim. Ou se preferem no formato antigo por favor. E comenta aí. Será que casa vai finalmente ganhar uma técnica nova? Adão!